Sabe aquela calça jeans velha ou rasgada que normalmente você joga fora? Uma artesã de Tremembé reaproveita para fazer lindas bolsas. Já o marido dela, apaixonado por carros antigos, transformou uma Kombi 86 em uma loja itinerante, a Combolsa. Depois de esterilizadas, as peças de jeans recebidas de amigos, familiares e também de bazares são cortadas e, dependendo do tamanho, são moldadas. Aqui tudo vira bolsa. Há dois anos, durante a pandemia do coronavírus, Ana decidiu mudar o foco do seu trabalho. Na pandemia, eu fiz um curso de bolsas, bolsas e acessórios. Eu já trabalhava com feiras de artesanato, fazia enxovais, trabalhava com feltro. Mas eu decidi começar a fazer alguma coisa que tivesse, agregasse mais valor e que eu pudesse constituir também uma marca. Desde então, a artesã resolveu investir somente na confecção de bolsas a partir do jeans reutilizável. Eu gostei muito do resultado. Achei que foi, teve uma ótima aceitação. As pessoas gostaram muito. O jeans, ele é um material de, ele é um pouco difícil de costurar, não é fácil, confesso. Ele desfia bastante, faz bastante sujeira. Mas ele é um material atemporal, as pessoas gostam muito, ele é muito bem aceito. E a ideia principal de reaproveitamento, eu acho que foi o ponto-chave para que eu mudasse e virasse essa chave. É esse o caminho. Ana aproveita todas as partes do jeans que não estão danificadas. O processo de confecção é demorado. São cerca de dois dias somente para desmontar as peças e até três horas de costura para montar uma bolsa. Uma calça jeans usada dá, pelo menos, uma unidade. A artesã capricha nos detalhes. Em média, são produzidas no ateliê entre 70 e 80 unidades por mês. Os tamanhos são variados, pois cada peça é exclusiva. Uma parte das calças que Ana faz questão de aproveitar são os bolsos. O bolso, ele é a cara do nosso ateliê. Tudo tem o bolso da calça jeans. Porque eu não quero que ninguém esqueça de onde está vindo aquele material, a origem dele. E sempre respeitar isso. E é uma coisa muito característica. As pessoas já vêm, já vão direto. Ah, mas cadê o bolso? Quando a gente vira a peça e mostra o bolso, nossas pessoas ficam encantadas. Então, tudo onde a gente pode colocar o bolso jeans, ele está lá. E para vender as bolsas com bolsos feitas com jeans reciclável, Marcelo, marido de Ana, transformou uma Kombi 86 em uma loja itinerante. A preparação dela estava fácil, porque ela já trabalhava numa floricultura. Então, ela tinha uma estrutura interna muito boa. Já estava bem preparada. O que eu fiz? Eu revesti ela. Arrumei um marceneiro, fui no amigo, desafiei ele. Fiz um desafio para ele, se ele gostaria de entrar nessa comigo. E ele gostou do desafio e fez comigo todo o projeto. Então, cada dia eu ia dando uma complementada no projeto. Acrescentando um detalhe, uma cor diferente, um acabamento, uma luz. O resultado foi esse. Uma transformação total do veículo e um nome bem sugestivo. A Kombulsa. Todo mundo gosta de chamar, olha, a Kombosa, a Kombosa, né? E eu falei com esse termo, eu falei, poxa vida, nós temos bolsa. Uma Kombi que vende bolsa, ela pode só se chamar Combolsa. Então, partimos para esse nome, casou muito bem. O logotipo que o pessoal fez para a gente ficou muito legal, muito bacana. A caracterização dela também veio muito bem a calhar. Então, nós estamos muito satisfeitos com o nosso projeto. Está dando certo e estamos caminhando aí. O veículo se desloca para as feiras de artesanatos da região e também nos encontros de carros antigos. Além disso, as bolsas são vendidas pelas redes sociais e custam entre R$ 70 e R$ 90. R$ 60 e R$ 60. R$ 60 e 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 R$ 60. É o meu nome.